Para muitas pessoas, viajar de avião pode ser uma experiência estressante. Até quem já faz isso há anos pode confirmar isso. Além de ser um passageiro esperto que organiza tudo com antecedência, você também precisa se prevenir para qualquer imprevisto. Tem gente que até segue um cronograma para estar sempre um passo à frente. Porém, nem sempre isso é suficiente. Há certas coisas que costumamos esquecer. Por exemplo, você sabe quais coisas nunca deve fazer antes de viajar de avião? Como declarar o imposto de renda ou roubar um banco? Tô brincando. Bem, se você não tem ideia do que estou falando, aqui estão algumas coisas que você deve evitar fazer antes de entrar em um avião. 1. Colocar seus documentos em uma bolsinha Colocar seu passaporte, passagem de avião e um pouco de dinheiro em uma bolsinha parece ser uma ideia bem prática. Porém, há vários problemas que podem ser causados por isso. Digamos que você já tenha uma mochila e uma bolsa de mão que vão com você para dentro do avião. Se você também tiver uma bolsinha com todos os seus documentos importantes, vai ser difícil vigiá-la e também é fácil perdê-la. Pense da seguinte forma. Se você perder sua mochila no aeroporto, as chances de encontrá-la são grandes. Já uma bolsinha será mais difícil de achar. E se um ladrão oportunista vir essa bolsinha, será fácil pegar e escondê-la. 2. Não faça check-in na internet Nós geralmente consideramos o processo de fazer check-in na internet uma obrigação chata e sempre a deixamos para depois. Porém, isso é mais importante do que parece. Não é segredo nenhum que as companhias aéreas vendem mais passagens do que a capacidade do avião e, às vezes, alguns passageiros são impedidos de embarcar. Mas agora, com a opção de fazer o check-in online, você, de certa forma, garante que estará presente no voo. Então, quanto antes fizer isso, melhor. Outro motivo que faz esse pequeno incômodo ser importante é a opção de escolher o assento que quiser e, às vezes, você até pode garantir o embarque mais rápido. Claro, não podemos nos esquecer dos viajantes minimalistas que gostam de carregar o mínimo de bagagem. Quando você só tem uma bagagem de mão, não tem por que passar pelo despacho de malas. Basta confirmar sua presença pela internet e ir direto para o portão de embarque com a passagem impressa ou com o código QR no celular. 3. Pagar por excesso de bagagem Já que estamos no assunto de bagagens, vamos falar sobre o excesso de peso. É comum ver passageiros com malas acima do peso permitido pensando que estão dentro do limite. Mas quando as colocam sobre a balança do check-in, ficam em choque. Aí o dilema começa. Ser ou não ser? Opa, desculpe, não é esse. Pagar ou jogar fora? Para evitar passar por uma situação tão constrangedora, pese sua bagagem em casa ou evite colocar nela coisas que você pode comprar no aeroporto. Digamos que você pôs na mala um frasco de shampoo, um de gel de barbear e outro de desodorante. Dependendo do tamanho, eles podem pesar mais de 1 kg. Se for pagar pelo peso extra, a taxa pode ser 3 vezes mais do que o valor que você pagaria por produtos novos. Então evite problemas e comece a comprar. 4. Não analisar o planejamento dos assentos Há muitas pessoas que não dão importância para isso, mas você não vai querer ficar apertado em um espaço confinado por diversas horas sem conseguir ao menos esticar as pernas, vai? Então, bem antes da viagem, dê uma olhada em sites que mostram como são os assentos daquele avião. Por exemplo, quais possuem mais espaço para esticar as pernas, quais ficam próximos às saídas, quais ficam longe dos banheiros fedorentos e quais ficam perto de uma tomada. 5. Passar plástico filme na mala Muitos passageiros cobrem suas malas com plástico filme para protegê-las ou para impedir que sejam abertas por ladrões de bagagem ou então para que não sejam arranhadas e danificadas. Mas, além de ser ruim para o meio ambiente, esse método é inconveniente para os próprios passageiros. Digamos que você já está pronto para fazer o check-in, mas se lembra que seu passaporte está dentro da mala que embalou firmemente. Infelizmente, não resta outra opção, a não ser cortar o plástico filme, tirar os documentos e jogar a embalagem fora. É melhor investir em um bom cadeado para garantir sua segurança ou usar uma capa reutilizável para manter a mala bonita e limpa. 6. Passar pelo primeiro controle de segurança que vir Logo após fazer a verificação do passaporte, a parte mais estressante da viagem começa. Passar pelo controle de segurança Muitas pessoas vão automaticamente para o primeiro guichê que vem, que geralmente está lotado. Elas ficam esperando uma eternidade na fila, enquanto, ironicamente, os outros guichês de controle de segurança ficam vazios. Isso pode acontecer por dois motivos. O principal é que os últimos não têm fila e os passageiros pensam que estão fechados. E há outras pessoas que preferem não ter que andar tanto até o último posto e isso acaba gerando alguns atrasos. Então, da próxima vez que estiver em um aeroporto, lembre-se, não seja o Maria vai com as outras. 7. Guardar líquidos na bagagem de mão Como ainda estamos no controle de segurança, não podemos nos esquecer da regra severa sobre carregar líquidos em um avião. De acordo com as regras da ANAC, não é permitido carregar mais que um litro no total na bagagem de mão. E as pessoas até se lembram dessa regra, mas o problema é que se esquecem do que colocaram na bagagem. Por exemplo, coisas como perfumes, xampus e produtos para cabelo costumam ser colocadas em bagagens de mão, por serem muito pesados para as malas. E a segurança quase sempre joga tudo fora. Outra coisa, às vezes as pessoas acham que podem transportar menos de um litro em um frasco grande, mas o máximo é de 100 ml por frasco. Como não há uma forma rápida de saber quanto líquido tem em cada um, os seguranças preferem jogar fora. Então, da próxima vez que for viajar, confira a quantidade de líquidos que está transportando e coloque-os dentro de frascos de até 100 ml em uma bolsa transparente para facilitar o processo. E é aí que entra no nosso próximo tópico. 8. Relaxar depois de passar pela segurança Depois de todo o medo que sentiu passando pelo controle de segurança, você pode relaxar comprando alguns presentinhos no Dutch Free. Bem, isso é um problema. E não estou falando sobre consumismo. Veja bem, a maioria dos aeroportos tem Dutch Free's enormes. Alguns deles são tão grandes que você precisa de pelo menos duas horas para explorar todos os produtos. Ou seja, é fácil perder a noção do tempo. Muitos voos se atrasam, porque os passageiros ficam passeando nas lojas achando que ainda tem tempo de sobra. 9. Experimentar pratos diferentes E eu sei bem como é. Logo antes de começar a viagem, uma voz lá no fundo da sua mente diz Ei, já que estamos em clima de aventura, por que não diversificar a comida um pouco? Não ouça essa voz. Pelo menos não agora. Quando experimenta uma comida ou tempero diferente, você não sabe como o seu estômago vai reagir. Então fazer isso antes do voo é altamente arriscado. E não para por aí. Quando está dentro do avião, você está duas vezes mais propenso a ter uma indigestão. Isso acontece porque a pressão atmosférica da cabine fica menor do que a do nível do mar e o gás começa a expandir. Então, além de sentir algum desconforto relacionado à má digestão, você também sentirá inchaço. A parte boa é que há alguns alimentos que podem ajudar, como batata, açafrão da terra ou, para quem ama frutas, abacaxi. 10. Esquecer da turbulência Cada pessoa reage de forma diferente a um voo. Por exemplo, algumas não toleram as turbulências e sentem enjoo. Outras ficam tontas e inquietas durante a viagem toda. Se você é assim, não se preocupe. Pois há algumas soluções para esse problema. A melhor época para passageiros sensíveis à turbulência viajarem é no inverno de manhã ou tarde da noite. E se você estiver se perguntando por que a turbulência escolhe a luz do dia para dar o ar da sua graça, vamos usar alguns fatos científicos para explicar como tudo funciona. A turbulência é causada por partículas de ar ou bolhas de ar. Quando o clima está quente, elas sobem, até chegarem a uma altura na qual a temperatura é a mesma ou mais fria que o ar ao redor delas. Enquanto sobem, criam bolsas de ar que todos conhecemos como turbulência. Então, de manhã, antes do sol nascer, e tarde da noite, é menos provável passar por maiores turbulências. 11. Não usar lenços antibacterianos É, eu sei, nem todo mundo tem fobia de germes, mas o aeroporto é um dos lugares mais infecciosos que você pode frequentar. Sabe as bandejas que você usa quando passa pelo controle de segurança? Elas têm mais germes que um vaso de banheiro público. Então, carregar lencinhos antibacterianos e um álcool em gel para se proteger pode literalmente salvar a sua vida. 12. Não pensar no jet lag 93% dos passageiros sentem jet lag. Então, a melhor forma de evitar isso é ajustar seu relógio e a hora do seu celular de acordo com o horário do seu destino. Você também pode se prevenir dormindo no avião durante metade do voo e depois ficando acordado até chegar ao seu destino. Lembre-se também de se hidratar e se quiser dar um passo além lembre-se de comer frutas ricas em água como melancia e morango e também salsão e pepino. E aí, você tem mais alguma dica para dar aos nossos passageiros antes do voo? Por favor, conte pra gente nos comentários. Se tiver aprendido alguma coisa nova hoje curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. Ei, espere! Para onde você está indo? Deixe para fazer o check-in depois. Fique mais um pouco com a gente para assistir a mais um dos 2 mil vídeos do nosso canal. Basta escolher o da esquerda ou da direita, clicar e aproveitar. Junte-se a nós no lado incrível da vida!